Por acima de tudo o amor Bem, como eu disse para vocês, o terceiro bloco vai ser um bloco importante, uma entrevista importante. Eu sou uma pessoa queridíssima, queridíssima. Se eu tivesse que fazer uma imagem de um anjo, em cada idade, na idade dela eu seria ela. Ela é muito, a expressão dela, o jeito dela ensina a nós a forma de como tratar as pessoas, como olhar para as pessoas. Eu estou aqui com a Cidinha Inglesias, que é a presidente da VCC de Jales. E eu chamei para continuar comigo aqui, apresentando e tendo essa responsabilidade de apresentar o programa Cimito do Amor. O padrinho dessa obra aqui de Jales, que é meu amigo, meu irmão, deputado, que foi deputado há muitos anos, agora ele é conhecido como Vadão. Todo mundo conhece ele, Vadão Gomes. E ele está aqui comigo e conhece tão bem também o trabalho da VCC. E nós vamos pedir, porque nós dois vamos entrevistar a nossa querida Cidinha, que vai poder dizer que força é essa, de onde que vem essa capacidade de vocês serem tão carinhosas, tão amorosas, se preocupar tanto com o nosso cliente, que é o paciente, mas se preocupar muito com a instituição. Eu acho que eu e o Vadão vivemos assim, embebecidos de saber que vocês têm uma missão invejáveis. Eu, se eu não tivesse o meu compromisso de gestor, eu queria ser, como a Cidinha, eu queria ser um voluntário, mas com essa aparência, com essa alegria, com essa vontade de trabalhar e com esse empreendedorismo. Empreendedorismo. O Vadão... Falava certo, seus olhos. Empreendedorismo com amor, não é? O que é isso, Vadão? É algo inédito. O paciente, todo mundo sabe que eles tratam com carinho. Não, mas o paciente, nós vamos mostrar um filme, é muito chique o bazar deles, o cuidar deles com os pacientes e com a instituição. Esse modelo de gestão, Henrique, ela precisa explicar para as pessoas. É, para todos copiar, nós temos responsabilidade de explicar para as pessoas como é que pode... Eu falo assim, Vadão, eu sempre brinco com isso. As pessoas querem saber como é que encontra com Deus, como é que serve a Deus. Faz a experiência ser voluntária e ter um compromisso todos os dias de doar um tempo seu em amor ao próximo, em servir a uma obra. O câncer é uma das mais fortes instituições que recebe o voluntário. Mas uma pessoa tem essa vontade de servir ao próximo, por amor, sem nenhum interesse, ainda de fazer fórmulas, de buscar recursos para isso, ela encontra com Deus. Ela vive olhando a face da pessoa que ela vai ajudar, encontrando com Deus. Não é mais ou menos isso, Cidinha? Senhor Henrique, o senhor aumenta a nossa responsabilidade com todo esse elogio. Mas o nosso caminhar faz 12 anos que nós temos a fundação da VCC e ela é fruto, todo esse sucesso, esse caminhar nosso dentro desse caminho das conquistas da nossa VCC é graças ao conjunto. Nós formamos um grupo muito forte aqui em Jales, muito forte, junto com a Ana Maria, que é junto comigo fundadora aqui da VCC, com a Roseli, que acabou esses dias de coordenar uma festa das nações, que acabou gerando aparelhos aqui para o hospital. E toda uma equipe. O trabalho da VCC é dividido. Cada um tem o seu setor. Todos eles têm responsabilidade dividido. Às vezes em escala, em cumprimento de escala para o bazar, em cumprimento de escala para o projeto Cantar Alegre Coração. Então, a administração da VCC são vários líderes em vários setores que fazem o conjunto. A mim cabe gerenciar isso, direcionar. Estimular. E contar, estimular. E é o caminho. É o caminho que a gente encontrou. Mas é impressionante que vocês têm esse olhar, esse cuidado com o que vocês arrecadam no bazar. É para ajudar as pessoas que têm dificuldade financeira também, não é isso? Isso. Nós atendemos pacientes que estão passando pelo tratamento, carentes, tanto de Jales como da região, como de muito longe. E que ficam algum tempo aqui em Jales, alugam casas, mas a situação financeira não é fácil. Então, nós ajudamos com fraldas, com alimentação, com medicamento. Nós ajudamos, inclusive, a voltar para casa em óbito. Assim, fazer o traslado, a gente ajuda. E nós temos um nível de arrecadação que nos permite ajudar o hospital. São 12 anos de fundação e dois anos com a sede própria aqui dentro do hospital. E isso nos permitiu ganhar uma confiabilidade da população que tem atendido. Nós ganhamos muitas doações de roupa, calçados, artesanatos, toda espécie. Nós colocamos nesse bazar, que o senhor já chamou de shopping. É, é um shopping. Nós vamos mostrar aqui no filme para eles, no programa. Nós filmamos, vamos mostrar para vocês. Vocês vão ver que organização, que beleza. E também, mas essas roupas também, algumas pessoas muito pobres são doadas? São. Muitas pessoas que vêm para o atendimento e, às vezes, ela... Muito pobre. Não é previsível a internação, muitos casos. E nós também fazemos a doação. Coloca roupa, tanto para o paciente quanto acompanhante. Já teve muitos casos aqui dentro que a gente atendeu, porque trouxe só uma troca e não foi possível. E também só tem uma ou duas trocas, porque metade do público que nós atendemos, acho que teve um ano, acho que caiu o radão, mas na média 50% do nosso público não tem dinheiro para comer no dia que chega. Isso é verdade. No dia que chega. É muito... não dá para falar, as pessoas podem não acreditar, mas ele chegou aqui porque a prefeitura colocou, ele chegou aqui porque o governo do estado dele pagou uma TFD, uma passagem para ele, uma chegada, mas ele chega sem dinheiro no bolso. É muito triste. E, às vezes, chega sem acompanhante, e nós fazemos um trabalho de voluntário, porque dependendo também a hora, e também fazemos um pagamento para acompanhantes profissionais que tem na cidade... Olha que valor isso. Para ficar com os pacientes aqui dentro. Isso eu não sabia. É, a gente faz isso. Que bonito. Nós temos os dois trabalhos. Porque ninguém merece, com dor, com sofrimento, ficar sozinho. Ficar sozinho. E tem pessoas que, por exemplo, um pai de família, se vem a mulher, ele tem que ficar cuidando dos filhos e ainda pegando a enxada. Quer dizer, é muito difícil a situação. O fato de que a maioria do nosso público vire de 1.500, 2.000 quilômetros de distância, é muito triste isso. O país, de cima e embaixo, foi irresponsável com o câncer a vida toda. E tem esse sofrimento. As pessoas têm que vir de muito longe, para se tratar em Barretos, em Jales. Mas tem muita... Aqui é uma fartura de coisas. Nós estamos agora gravando o programa no fim de setembro. E esse programa, sem dúvida, vai entrar no ar em meados de outubro. E vocês doaram há pouco agora, três aparelhos para o hospital, de uma campanha... Como é que foi essa campanha, Silvia? Essa campanha... Durante esses dois anos, e um pouco mais... Dois anos e meio, mais ou menos, que estamos próximo ao hospital e intensificamos a campanha, nós já fizemos um levantamento em aparelhos que já fizemos doações durante esse período, já atingiu um milhão e cem mil reais. Foram o tração, aparelho... Vários aparelhos aqui. Agora foram três respiradores? Três carrinhos de anestesia. Três carrinhos de anestesia. Três carrinhos de anestesia, que ontem fizemos a entrega do último carrinho. E foi um processo tão bonito que nós conseguimos um só com venda do bazar. em torno de 115 mil cada carrinho. O outro, nós conseguimos... Nós fomos procurados pelo Ministério Público Federal, que fez uma aplicação de conduta, ajuste de conduta, numa multa ambiental, e direcionou para a VCC 120 mil reais, e nós direcionamos para a compra do segundo carrinho. Fizemos uma festa das nações que reúne toda a região de Jares, através das escolas, através dos clubes de serviço, Lions, Rotary, Maçonaria. E sob a coordenação também de uma voluntária muito eficiente, que é a Roseli Pupim, nós conseguimos o terceiro carrinho de anestesia. Três carrinhos de anestesia, que os médicos nos deixaram, assim, bastante felizes, porque eles até disseram que estão super entusiasmados, muito felizes. E a gente fica... Mas eles e eu também. Eu estou aqui empolgado, porque a gente vê que esse trabalho é um trabalho de que tem que ser de exemplo, tem que contaminar as outras VCCs, que enxerga... Muitas vezes só enxerga o próprio paciente, e essa VCC consegue enxergar o paciente e a instituição. Não é, Valderão, diferente disso? Sem dúvida. Acho que toda cidade tem uma coordenação do hospital, que arrecada, e tem uma VCC, a maioria das cidades. Já eles têm sido diferentes, assim, uma dedicação da dona Cedinha e da sua equipe, de maneira quase que integral, né? Você não tem trabalhado todo o tempo, praticamente. Tem feito, é. É, tem uma equipe que trabalha todo o tempo. Tem uma equipe, é. E também tem que reconhecer a oportunidade de estar aqui dentro do hospital, né, Henrique? Isso cria uma credibilidade maior, né? E facilita mais as coisas. É uma comunhão, porque é tudo igual. A intenção e os valores são idênticos, né? Eles servem por amor, a instituição é de servir por amor, o amor atrai o amor. Nós vivemos isso, né, senhor? Eu queria que você contasse também da sua... Nós vamos ter agora, em novembro, vamos ter um evento também, não vamos ter? Vamos, nós estamos, assim, em novembro a gente fecha um projeto aí da compra do arco cirúrgico, juntamente com o Rotary Club, que conseguiu reunir 15 clubes brasileiros e outros da Fundação Rotary Internacional, Estados Unidos, Taiwan, Argentina, que veio até nos visitar esses dias. Olha o tamanho do envolvimento. E Portugal. Nós estamos finalizando. para esse arco cirúrgico, dia 16 de novembro, que faça questão que o senhor seja aqui presente com a gente. Nós vamos gravar um programa aqui. E também queria ressaltar aqui, fora essa busca de recursos para ajudar a instituição aqui em Jales, nós também nos preocupamos com prevenção, com o projeto Cantar Alegre Coração, que passa a semana inteira cantando para os pacientes. O coral, junto com uma escola de música Éden, aqui de Jales, que estamos também trabalhando em forma de coral. E estamos agora, em outubro, durante todo o mês de outubro e o mês de novembro, nós fizemos um trabalho de enfeitar as árvores no projeto Amor, Cor e Prevenção. Outubro, com a preocupação da prevenção de câncer de mama, que se a gente sabe que câncer de mama, fazendo um diagnóstico precoce... Nem tenho dúvida. Mas o que é interessante, quando ela falou isso, que eu cheguei aqui e fiquei, como é que essas árvores estão revestidas com um pano? De onde vem essa criatividade? Isso. Ela surgiu, assim, de uma viagem que eu fiz e vi, em outubro rosa, nessa região, uma árvore só. E a gente sabe... Despertou, né? Despertou, porque foi início de primavera que nós começamos a fazer todos os projetos, envolvendo os pacientes. Muitos pacientes, muitos acompanhantes fizeram toalhinhas de crochê e a gente deu o nome de mandala a esse projeto, porque a mandala, ela vem de uma energia oriental de trazer energia. A gente sabe que a energia é do amor, a energia é da cor. Do bem. A energia é do bem. E gozada. Eu cheguei aqui, eu e o Vadão chegamos e falamos, por que essas árvores estão... Então, como é que chama a atenção? Olha, eles são muito criativos. Ela está achando que eu exagerei, mas é muito lindo o trabalho da VCC aqui. Eu tenho muito orgulho. Estou apresentando nesse bloco e estou comprometido de mostrar depois o resultado desse arco cirúrgico, que é caríssimo isso, importantíssimo para o hospital e que trabalha, que forças são essas que uniu tantas e tantas rótulas no Brasil e fora, como nós vimos. É lindo, lindo, lindo esse trabalho. Por isso, eu tenho orgulho de apresentar para vocês o que é bonito e que fórmula que nós temos. Eu quero dividir com vocês, para vocês também aí ter o êxito de buscar o que nós buscamos. Isso tudo vem porque nós temos a benção de Deus. E por isso, nós temos orgulho de dizer que essa obra é de Deus. É isso que é o Hospital do Câncer. É isso que nós temos de dividir com vocês. E eu estou muito feliz e muito agradecido de apresentar nesse programa os dois primeiros blocos e o terceiro com histórias que vão motivar vocês a pensarem e serem melhores aí. Manon, quer dar um alô só de terminar o programa para todos? É um agradecimento às VCC e aos coordenadores de todas as cidades que permite que as pessoas contribuam com o hospital. Isso é fundamental. Todos vocês que nos ajudaram fazendo essa coordenação, tanto o VCC como os coordenadores. Tá bom. Eu quero agradecer a confiança do senhor no nosso trabalho. Queria destacar, porque eu gosto que a equipe toda participa, que o projeto Amor, Cor e Prevenção está com a Solange Sestaro, essa divisão. É a VCC. E agradecer, agradecer de coração e falar para todos que nós estamos abertos ao voluntariado aqui dentro desse hospital. Quem quiser, cadastre-se na VCC. Você pode ser aqui ou aí na sua cidade voluntariada. E aí você vai se encontrar com Deus. É assim que eu acho que é mais fácil. Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar para quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor Bem, eu gostaria muito de comunicar a todos a importância que nós lançamos um novo projeto, que é o Telemarket para poder nos ajudar Como vocês sabem a despesa do hospital cada vez aumenta mais E nós precisamos muito e muito de ajuda Por isso nós estamos fazendo mais esse apelo Que todos possam entender o motivo que nós estamos agora buscando um recurso de outra forma Se você receber uma ligação do nosso hospital que você possa nos ajudar que é muito importante para nós Muito obrigado Amor Amor